Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais, que está entrando no quarto de hotel, para apresentar. Então você entra, usa a chave, é uma cama, na verdade duas camas. Então tem um abajur aqui, que é o cantinho da leitura, quando as pessoas já deitam e você quiser sentar o sofá, usa aqui o apoio de pé, a mesinha para você tomar um refrigerante, comer alguma coisa, enquanto faz sua leitura, usa o seu notebook. Gostei muito dessas luzes aqui, elas iluminam bem, tá? Apaga aqui e direciona ela, tá? Para leitura na cama, para uso do computador, tá? Mas ela é bastante forte com relação ao espaço. Um espelho aqui, retangular, outro espelho aqui, quadrado, o abajur, tá? Como iluminação, para você guardar suas coisas. Cadeira, às vezes para comer, para usar como consultório, como escritório, tá? São três gavetas medianas, com puxador até o limite, tá? O micro-ondas também, ele é bem pequeno com relação aos outros quartos, tá? E para você colocar também parte de roupa, para deixar mais o abajurado, e o cantinho aqui do café, né? Você pode fazer chá de vários tipos, pega lá na recepção, se faltar, elas repõem aqui, tá? Então, tu faz o chá, faz o café, se aqui tem um hábito, né? As pessoas pegam aqui, faz o café, ou o chá, e já vai saindo para o trabalho, para o passeio, para as compras. A cafeteira elementar aqui, balde de gelo é comum, muito comum em todos, tá? E claro, centrado na cama, sempre o relógio, sempre o relógio, claro, e o telefone, tá? Geralmente não se usa o telefone, a não ser para falar com a recepção, tá? Tirou do gancho, alguns é número 9, e às vezes só tirar do gancho e aparece na recepção. O abajur duplo também, um lado e o outro, tá? E mais uma lâmpada aqui centrada, como ponto de iluminação, tá? Que você tem aí, ok? Aqui é uma divisão também para malas pequenas, computadores para guardar, algumas peças íntimas, tá? Essa porta é legal, ela é de correr, ela vem e corre aqui, com uma gancheira bastante sustentável, não é frágil, tá? E o dispensário aqui, que na verdade não é dispensa, né? É o ferro de passar, a tábua, o maleiro e as doações que você queira deixar quando você vai embora, tá? Fechou bonitinho aqui, fica no seu ambiente. O banheiro, tá? Tem três tipos de iluminação que eu gosto muito, porque ele acende aqui, né? Uma central, a outra aqui que é do banheiro também, faz a sucção do ar, da circulação, e o da banheira, como é comum aqui de banheira, tá? Então é muito comum a banheira e do uso. Adorei também, ó, porta-toalha, toalhas, você vem aqui, ó, põe aqui, uma, duas, três, quatro, faz essa decoração aqui, simplesinha, com duas toalhas, chuveiro, ligou para a esquerda, puxou para a esquerda, vai controlando a temperatura, se quiser encher a banheira, a mesma coisa, ok? Então, o espelho, que é comum, esse espelho aqui, ele esquenta nessa parte aqui, então quando você entra, aqui está aquecido, tá? Não que não tenha um aquecedor, tem um aquecedor lá que você escolhe, você vem aqui, escolhe a temperatura que você queira, tá? E acrescenta aqui, ó, tocou aqui, aparece 75, que é mais 76 e por aí vai. O limite deles aqui, nesse caso do quarto, não pegar fogo, não ter risco de incêndio, alguma coisa de aquecimento, vai até 78, tá? Então, você usa, deixa 75, que é o que o nosso quarto, o nosso corpo suporta, né? A temperatura aqui também, você pode regular, o ar, as persianas, são duas, essa quebra a luz, né? Corta a luz e essa que é só um pouquinho de transparência para não ser visto quando as pessoas passam no corredor. Então, ela é guardada aqui, escondida, ok? Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais. E aqui na televisão, pessoal, se fala muito, o tempo todo, do clima, esse aqui, o canal é só disso, tá? Você vai no refeitório, fala, como está com muito frio, tá? Nós estamos aqui, tá? Nos Estados Unidos. Como está muito frio, como está no norte de neve, em Nova York, 700 dias sem chover, agora que também tem essa disposição, ok? Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais, claro. E assim que você puder, inscreva-se, porque assim você fica sabendo das novidades, assim que elas acontecerem aqui no nosso canal. Então, Gêmeos Culturais, na Flórida e nos Estados Unidos, nessa aventura, ok? Até a próxima!